Oi gente, eu sou a Thaís e neste vídeo apresentarei uma divisão. 413 dividido por 5, quanto que é? Se você gosta deste canal, já deixe o seu like. Se quiser saber quando a gente lançar novos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Nessa divisão, 413 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. O número 5 é o divisor. Isso significa que vamos dividir em 5 partes iguais. Antes de começar, é bom dominar a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 5. Vamos recordar juntos. 0 vezes 5 é 0, porque é nenhuma vez 5. 1 vezes 5 é 5, porque é apenas 1 vez 5. 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 5 é 15, 4 vezes 5 é 20, 5 vezes 5 é 25, 6 vezes 5 é 30, 7 vezes 5 é 35, 8 vezes 5 é 40, 9 vezes 5 é 45. Agora que já recordamos a tabuada de multiplicar do 5, fica muito fácil realizar a divisão. Começamos olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Neste caso, ele é o 4. Como o 4 é menor do que 5, ainda não começamos. Nós juntamos o 4 com o próximo algarismo, que é o 1. Aí fica 41. Com ele já dá para começar, porque é maior do que 5. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 5, dá próximo de 41 sem passar? Veja que 9 vezes 5 dá 45, que já passa de 41. Então, o número que vamos usar será o 8. 8 vezes 5 é igual a 40, que chega pertinho de 41 e sem passar. O 8 é o primeiro algarismo do nosso quociente. Como 8 vezes 5 é igual a 40, eu escrevo 40 abaixo do 41. Eu escrevi o 40 abaixo do 41, agora vamos realizar uma subtração. 41 menos 40 é igual a 1. Colocamos 1 aqui embaixo. 41 menos 40 é igual a 1. Após uma subtração, a gente baixa o próximo algarismo, que é esse 3 aqui. Então, ficamos com 13 aqui. Após baixar um algarismo, nós fazemos a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 5, dá pertinho de 13 sem passar? Veja aqui. 3 vezes 5 dá 15, que já passa. Então, o número que vamos utilizar será o número 2. 2 vezes 5 é 10, que dá pertinho de 13 sem passar. Escrevemos o 2 no quociente. Como 2 vezes 5 é 10, escrevemos o 10 abaixo do número 13. Aí, fazemos uma subtração. 13 menos 10 é igual a 3. Até porque 10 mais 3 é 13. Muito bem. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que, na divisão de 413 por 5, o quociente inteiro é 82 e o resto é 3. Por exemplo, ao dividir 413 livros igualmente entre 5 escolas, cada escola recebe 82 livros e há uma sobra de 3 livros, pois 3 livros não podem ser divididos igualmente entre 5 escolas. Para conferir que a divisão foi feita corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Se tudo estiver ok, você deve encontrar o valor do dividendo. Mas e se você estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão? Aí é fácil. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o 0. Ficamos, então, aqui com o número 30. Como baixamos o algarismo, fazemos, então, a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 5 dá próximo de 30 sem passar? Veja que o resultado pode ser igual a 30, só não pode passar. Você concorda comigo que o número é o número 6? Pois 6 vezes 5 é 30. Escrevemos o 6 no quociente. Como 6 vezes 5 é 30, escrevemos o 30 abaixo do número 30. E fazemos, novamente, uma subtração. 30 menos 30 é 0. E acabou, pois não sobrou mais nada. Nem temos algarismos aqui para baixar. A gente pode até dizer que o quociente exato da divisão de 413 por 5 é 82,6. Por exemplo, se você quiser dividir 413 reais igualmente entre 5 pessoas, cada um recebe 82 reais e 60 centavos. Pois a gente pode escrever um zero ao final de um número decimal sem que isso altere o seu valor. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você quiser continuar praticando, divida 486 por 5. Qual o quociente inteiro e o resto? Qual é o quociente exato? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus